Deixe um ThinkPad Lenovo trabalhar para você. Votação do Orçamento de Guerra para combate ao novo coronavírus vai ser adiada. Levi Guimarães. O Senado adiou a votação da chamada PEC do Orçamento de Guerra, que cria um orçamento paralelo para lidar com ações de combate ao coronavírus. Aprovada pela Câmara na semana passada, a proposta faz com que gastos relacionados ao Covid-19 não precisem seguir normas como o teto de gastos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, além da Regra de Ouro, facilitando que o governo federal financie programas como a renda emergencial aos trabalhadores informais. Porém, alguns senadores, como Alessandro Vieira, do Cidadania, são contra a votação da PEC de forma remota, por considerar uma banalização das emendas constitucionais. Com isso, a votação, a princípio, fica para a semana que vem, ainda sem acordo sobre o tema. Já a Câmara tem duas prioridades para a semana. Uma delas é o chamado Plano Mansueto, um programa de socorro financeiro a estados e municípios que libera empréstimos garantidos pela União em troca de medidas de ajuste fiscal. Também deve ser analisada a medida provisória do Contrato de Trabalho Verde Amarelo, que busca estimular a criação de empregos entre jovens. Ela precisa ser aprovada até o dia 20 para não caducar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que tem pressa. É uma matéria importante, porque ela trata de emprego também, ela trata de liberar recursos. Então, acho que é importante que a gente possa começar na semana que vem pela 905, para que a gente possa dar celeridade à votação dessas matérias, porque foi esse, na verdade, foi o pleito e a decisão da Câmara e do Senado. Nesta segunda-feira, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, negou um pedido do Partido Novo para autorizar o repasse de dinheiro do fundo partidário para o combate ao coronavírus. No caso, a legenda queria destinar os 34 milhões de reais a que tem direito neste ano. A matéria ainda deve ser levada ao plenário do TSE. De Brasília, Levi Guimarães.